Bora balançar a galera de casa aí, ó Querida no Lima ao vivo, a primeira live querida no Lima aí, hein Bora corrida a galera aí, hein E a galera já chegou, hein Lembrando que nós tivemos atraso aqui um pouquinho, gente É, problema técnico, a gente sabe, né Aqui também foi bom que já começou até chover, hein Vem embora, senhor Vem embora aí Chamar a mulherada pra dançar porró Tá todo mundo dançando, arrochando nó Convidar a galera pra curtir meu som Venha comigo, eita que porró do bom Chamar a mulherada pra dançar porró Tá todo mundo dançando, arrochando nó Convidar a galera pra curtir meu som Venha comigo, eita que porró do bom Puxa o pó do saponeto e não pare de tocar Porró aqui na roça vai até o sol raiar O pó do saponeiro é porró do interior O sol já raiou e o porró continuou Porró gostoso, chamegado, bem manhoso E eu grudado na morena nem um beijo só O saponeiro, o método, ele é ligeiro O sapateiro, o germante, ele toca sem dó E amassada no chiado da chinela Poeira, seu brinco, na maior animação E eu de dentro, vem pra cá, você também Porró do meio, o tio é porró no chê, hein Prestar na roça, assim é bom demais Lembro dos velhos tempos e não volta mais Eu e papai, dois era só porró Tocava o tempo todo e não faltam vagões E o dono do rancho, jogava a garixão Pra querer que o coelho já fica subindo pó E o dono do rancho, jogava a garixão Passava a noite inteira no compasso do forró Chamava a mulherada pra dançar porró Tá todo mundo dançando, arrochando nó Tua pita era a galera pra curtir meu som Venha comigo, eita que forró do bom Chamava a mulherada pra dançar porró Tá todo mundo dançando, arrochando nó Tua pita era a galera pra curtir meu som Venha comigo, eita que forró do bom Chupola e safoneiro e não pare de tocar Forró aqui na roça vai até o sol raiar O fó do safoneiro é forró no interior O sol já raiou e o forró continuou Forró gostoso, chamegado, bem manhoso E eu grudado na morena nem um beijo só O safoneiro, o método, ele é ligeiro Só cabelo, desmatero, ele toca sem dó Bora, safoneiro! Vou chamar a mulherada pra dançar porró Tá todo mundo dançando porró Oh, negaço bom, hein? E o forró embalou assim, né? Vambora! Pessoal já tá chegando junto aqui Vambora mandar aí Falou pra galera aí, já tá chegando aqui Tá tudo nosso signografista ali Como é que tá aí? Tudo jóia? Beleza então, né? Bora mandar um alô aí A galera já lá de Ouro Verde E nosso amigo Carlinhos, Solange Dona Anilcinha Meu amigo Rivas Todo mundo dançando aí, hein? Galera lá de Ouro Verde Município de Juvenilha Vambora no balanço, senhor! Mano no balanço, senhor! Quero rei! Quero rei! Música Uai, suporro na roça é bom Uai, suporro na roça é bom demais Uai, suporro na roça é bom Uai, suporro na roça é bom demais Uai, suporro na roça é bom Uai, suporro na roça é bom demais Forró na roça, começa a ser, forró na roça não tem culpa aqui E a galera, que ganhou, entendeu, sorrigado Mas, forró na roça é bom, mas, forró na roça é bom demais Mas, forró na roça é bom demais Mas, forró na roça é bom, mas, forró na roça é bom demais Forró na roça, começa a ser, forró na roça não tem hora de parar E a galera, que ganhou, entendeu, sorrigado até o dia clarear Uai, forró na roça é bom, uai, forró na roça é bom demais Uai, forró na roça é bom, outro irmão é forró na roça, hein Uai, forró na roça é bom, uai, forró na roça é bom demais Uai, forró na roça é bom, uai, forró na roça é bom demais Forró na roça, começa a ser, forró na roça não tem hora de parar E amassado, dança a noite inteira, fazendo super poeira até o dia clarear Uai, forró na roça é bom, uai, forró na roça é bom demais Uai, forró na roça é bom, uai, forró na roça é bom demais Uai, forró na roça é bom, uai, forró na roça é bom demais Forró na roça, começa a ser, forró na roça não tem hora de parar E amassado, dança a noite inteira, fazendo super poeira até o dia clarear E a galera, que ganhou aí Uai, forró na roça é bom, uai, forró na roça é bom, uai, forró na roça é bom demais Uai, forró na roça é bom, uai, forró na roça é bom demais Uai, forró na roça é bom demais Uai, forró na roça não tem hora de parar Para agradecer a galera aí que tá curtindo em casa Nosso amigo Doquinha, nosso amigo Jairinho também E meu amigo Tony Forró Galera legal lá em Ouro Verde, em Juvenilha, em nosso amigo Régio Marcando presença em casa, hein Todo mundo dançando em casa A gente já colocou aqui que lá no Ouro Verde tá um forró só, viu, ferinha É, já começou a pedir aqui, ó Ferinha do Xote vai cantar aquela música pra nós aí A montanha Eita, vambora então Vambora, segura aí nosso amigo Doquinha aí Vambora fazer pra ele essa aqui, ó Bora aí, ó Vambora, boa Vambora, boa Vambora, boa Devam ele ir daqui Aqui trancado no meu quarto pensando em você Eu fico relendo mensagem que você mandava no meu celular Me bate uma lembrança sua, de novo eu vou sair pra rua E pra segurar essa farsa mesa de bar Eu vou beber de novo e a culpa é toda sua Eu vou dormir com a saudade pensando em você E agora o que eu faço pra te esquecer Pra mim levar esse tédio, a bebida é o remédio Pra não lembrar de você Pra mim levar esse tédio, a bebida é o remédio Pra não lembrar de você E trancado no meu quarto pensando em você Eu fico relendo mensagem que você mandava no meu celular Me bate uma lembrança sua, de novo eu vou sair pra rua E pra segurar essa farsa mesa de bar Eu vou beber de novo e a culpa é toda sua Eu vou dormir com a saudade Eu vou dormir com a saudade pensando em você E agora o que eu faço pra te esquecer Pra mim levar esse tédio, a bebida é o remédio Pra não lembrar de você Pra mim levar esse tédio, a bebida é o remédio Pra não lembrar de você E bora senhora Bora balançar Chegando mais sucesso especialmente A galera aí A galera aí lá de Malhada viu Nossa amiga aí Elisete O nosso amigo Rodolfo e Adolfo A Daísa também Curtindo lá hein Zimbora assim Essa galera da Bahia aí ó Legal, chegando sucesso aí ó O nosso amigo Rodolfo e Adolfo Desilusão, uma decepção, coração partido Lágrimas que caem, um amor que não sai, pássaro querido Você quer sumir, de um mundo de dor, ver tudo perdido Lá não tem valor, tudo perde a cor, até o sol perde o frio Eu vou sumir daqui, não quero mais louca, tá doendo muito, não quero mais amar Eu vou sumir daqui, eu vou mesmo sem rumo e sem direção Nada mais importa, eu vou com a solidão, eu vou sumir daqui Eu vou sumir daqui, não quero mais louca, tá doendo muito, não quero mais amar Eu vou sumir daqui, vou mesmo sem rumo e sem direção Nada mais importa, eu vou com a solidão, eu vou sumir daqui Desilusão, uma decepção, coração partido Lágrimas que caem, um amor que não sai, pássaro querido Você quer sumir, de um mundo de dor, ver tudo perdido Nada tem valor, tudo perde a cor, até o sol perde o brilho Eu vou sumir daqui, não quero mais louca, tá doendo muito, não quero mais amar Eu vou sumir daqui, vou mesmo sem rumo e sem direção Nada mais importa, eu vou com a solidão Eu vou sumir daqui, eu vou sumir daqui, não quero mais louca, tá doendo muito Bora beber Ô negócio bom demais E o forró embalou, viu Bora agradecer a galera aí, hein Galera aí de Santa Rita de Cássia, nossa amiga Geisiane, né E a Tati lá em Santa Rita de Cássia também Na Bahia, marcando presença lá em casa e assistindo nossa live aí Ô coisa boa, viu Bom demais E daqui a pouco o JP já chegou por aí Daqui a pouco nós vamos chamar ele aí pra fazer O forró legal pra galera também, hein Ô coisa boa, viu E bom roubar assim, ó Tá pra ver de longe Que tem vaquejada A poeira, se viu Chegou a estralda, a mulher pra todo lado De bota o chapéu Tem loura e tem morena Do lado cor de mel Tô tão chamado pra correr o gato Vaqueiro bebendo o cavalo selado Mulherada na arquivancada Bebendo whisky, cerveja gelada E o vaqueiro Barri dentro da pista em seu cavalo alazão Quando chegar na porta já derruba o boitão E assim é vaquejada Assim é meu sertão E o vaqueiro Corri dentro da pista em seu cavalo alazão Quando chegar na porta já derruba o bota E bora! Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe e o chicote estralda Mulher pra todo lado De bota o chapéu Tem loura e tem morena Do lado cor de mel O louco tô chamando pra correr o gato Vaqueiro bebendo o cavalo selado Mulherada na arquivancada Bebendo whisky, cerveja gelada E o vaqueiro Corri dentro da pista em seu cavalo alazão Quando chegar na porta já derruba o boitão E assim é meu sertão E o vaqueiro Corri dentro da pista em seu cavalo alazão Quando chegar na porta já derruba o boitão E assim é vaquejada E assim é meu sertão Alô galera de bonito e milagreado Corri dentro da pista em seu cavalo alazão Corri dentro da pista em seu cavalo alazão Querido, amado, apaixonado do morro Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe e o chicote estralda Mulher pra todo lado De bota o chapéu Tem lura e tem morena Dos lados cor de mel Louco tô chamando pra correr o caro Vaqueiro bebendo o cavalo selado Mulherada na arquivancada Bebendo whisky, cerveja gelada E o vaqueiro Corri dentro da pista em seu cavalo alazão Quando chegar na porta já derruba o boitão E assim é vaquejada E assim é meu sertão Eu sou do vaqueiro do Brasil Oh, saudade da vaquejada E o negócio aqui ficou bom demais, hein? Fazer mais as luzes que vão chamar nosso amigo JP Que já chegou ali Bora sim, ó! Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dar essa porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dar essa porra beijando Hoje tá pro meu desejo E também manda o desejo dela Foi a noite toda assim Ela grudava em mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Hoje eu tô desejando E eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dar essa porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dar essa porra beijando Hoje eu tô desejando E também manda o desejo dela Foi a noite toda assim Ela grudava em mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dar essa porra beijando Foi a noite toda assim Ela grudava em mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dar essa porra beijando E boa ideia Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o que? Ela me respondeu Que eu quero dar essa porra beijando Agora não faz dar essa porra beijando não, viu gente? Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela grudava em mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dar essa porra beijando Agora tem que dar essa porra só aí Alô nosso amigo O Dunguinho aí Galera lá de Curtindo aí O Dunguinho pediu essa aí Vamos para o senhor Amor eu estou te ligando Saudade Saudade apertando Saudade apertando Eu não segurei Eu me lembro aquela hora Que você foi embora E eu chorei Só que o tempo passou Saudade aumentou Saudade aumentou Tá me judiando Quero ouvir da sua boca Saudade Saudade Fala aí Fala aí Fala aí Meu amorzinho Um pouquinho Do nosso romance Diz que vai voltar Se eu ainda vou ter Outra chance Amor eu estou te ligando Saudade Saudade aumentando Saudade aumentando Eu não segurei Eu me lembro aquela hora Que você foi embora E você foi embora E eu chorei Só que o tempo passou Saudade aumentou Tá me judiando Quero ouvir da sua boca Quero ouvir da sua boca Diz que vai voltar Diz que vai voltar Se eu ainda vou ter Outra chance Fala aí Meu amorzinho Um pouquinho Do nosso romance Diz que vai voltar Se eu ainda vou ter Outra chance Oh Meu amigo João Alves E família Bonito de Minas Marcando presença Oh Trembão E aqui chegando mais Aqui O negócio que não para Viu Assim é que é bom Galera do bar dos Piaus Em Remancim Pedra de Maria da Cruz Seu amigo Wilson Galera De Liaza Também marcando presença E meu amigo Cristino Curtindo lá A live do Querido Lima E lugarzinho Bom Onde a gente Comer um peixinho frito Até hoje O ferinha está nos Beis cortados Está dentro do meu peixe Aqui também Galera de Londra Meu amigo Machiste Produções E família Curtindo também Querido Lima Bom demais E tem Aqui Mais alguém aqui Minha amiga Vânia de Londra Também Meu amigo João Alves É E João Pessoa No Ceará Olha Esse aqui está ligado Galera do Ceará Galerinha de Jequita Aí meu amigo Ned Bike Bão demais Hein Entra aí Galera de Japová Aí ó Denis Teste Meu amigo Colu Toda galera de Japová Aí hein Ligado aí ó Bão demais Toda galera apoiando Querido Lima Vamos para aí ó O pessoal está só dançando em casa Então Galera pediu aqui Vamos para aí Hoje eu vou para o boteco Dá uma vez galera Hoje eu vou para o boteco Hoje eu vou para o boteco Hoje eu vou para o boteco Em casa Dessa vez nós dois separa Ela já desconfiada Eu e é um trem Eu estava lhe enganando E nessa quarentena Tá mais difícil ainda Olha meu computador hein Minha roupa andou querendo Música Música E entrou na internet Música 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 Hoje eu vou para o boteco Hoje eu vou para o boteco Música 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 Hoje eu vou para o boteco Hoje eu vou para o boteco Música 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 Dessa vez nós dois separamos Opa, tá boa, pegando sucesso aí, ó E a galera tá pedindo, vambora fazer essa aqui, ó Pode abalançar Meu amigo pediu essa aqui, vambora fazer pra ele, ó Meu amigo Geraldo, é isso aí Geraldo lá de Pato de Minas, pedindo Vambora fazer pra ele essa aqui Essa música do nosso amigo Ferinha do Short, hein, o homem é Caraca, fez essa aqui, o dia que ele fez essa música, ele tá amando, hein É, a galera lá de Patrocínio também Que coxela, vai desgrama, hein Hoje eu saí de casa Pra poder te procurar Eu amei o dia inteiro Eu passei na sua casa Você nunca estava lá Eu não sei se é loucura, pouco Hoje isso é amor Eu preciso pra te ver O que eu ia te dizer O valor do nosso amor Eu fiquei descontrolado Sem saber o que fazer Eu saí naquela rua Sentindo a falta sua E não queria viver Quando eu cheguei em casa Só lembrava de você Eu saí daquela rua Sentindo a falta sua Eu não queria viver Eu fiquei descontrolado Sem saber o que fazer Eu saí naquela rua Sentindo a falta sua Eu não queria viver Hoje eu saí de casa Pra poder te procurar Eu amei o dia inteiro E passei na sua casa Você nunca estava lá Você nunca estava lá Eu fui descontrolado Sem saber o que fazer Sem saber o que fazer Eu saí daquela rua Sentindo a falta sua Eu não queria viver E nosso amigo Zê Aí também marcando presença É o homem Chegou aí Segurança do nosso amigo Ferinha do Tote É o Zê E o trem está ficando bom E está melhorando E está melhorando Agora o pessoal está chegando Mais gente aqui Nossa, o cara que pediu Essa música aqui É que é aqui, moço Aceita que dói menos Ele está meio revoltado, hein Aceita que dói menos Não é ele, né? Vamos lá fazer, então Meu amigo Netinho Brito Rei do Romantismo, hein? Oh, esse é patrão Curtindo também nossa live lá É isso aí, meu amigo Netinho Brito Rei do Romantismo Estourado aí Brasil inteiro Vambora, segura essa aí, então Bora balançar, senhor Simbora balançar Simbora balançar Bora balançar Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu o pão Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu a assar Já tem alguém que adora Enquanto eu busquei lá fora O que ele já tinha em casa De tanta saudade dela Jorando liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela acendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Daniel Lima aí Dando apoio na gravação Dando apoio na gravação Ela não quer mais me ver Enquanto eu busquei na gravação Enquanto eu busquei lá fora O que ele já tinha em casa De tanta saudade dela Jorando liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Pra dizer que estou sofrendo Nosso amigo Alberto Ela acendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade da hora Aliセca que dói menos O que ele já tinha em casa E lá Um Resto Trabalho O que ele já tinha em casa E ele já tinha em casa E ela ia pra trás Nossos patrocinadores aí, né? BBB Produções, Lanchonete Paulista Família Santos de Ouro Verde Também patrocinando a nossa live E nosso amigo Abenil do Turismo Abenil do Turismo, ele aí Fazendo viagem aí do Norte de Minas pra Sul de Minas, hein? Viagem confortada Vão com toda segurança Pessoal competente, viu? Você vai de Abenil do Turismo Toda essa linha aí, viu? Isso aí, você passando aí pro Pirapora Vajão de Minas, Pato de Minas Patrocínio Iraí de Minas Te deixa em casa, o homem é É responsável, o homem Tem responsabilidade, viu? Pode viajar, vai de Abenil do Turismo É isso aí Vambora fazer sucesso que a galera me pediu aqui Meu amigo, aí você toca essa música Como é que é? Hoje eu já fui pro boteco Já foi, né? Então, vamos fazer essa aqui Se não tem amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em casa Vou beber de bar em bar Vou arrasar na madrugada Procurar outra paixão Esquecer a mulher Vou beber da minha vida Esquecer o que passou Só não posso é voltar Conviver com esse amor Conviver com esse amor Conviver com esse amor Se não tem amor lá em casa Se não tem amor lá em casa O que você tem amor lá em casa O que você tem amor lá em casa Vou beber de bar em casa Vou arrasar na madrugada Procurar na madrugada Conviver com esse amor Vou arrasar na madrugada Vamos atender mais pedido aqui, né? Galera pedindo aí, ó Meu amor ligou chorando Essa é boa, hein? Nosso amigo aí Goiaba do salão Barbearia Aurora, hein? Também patrocinada na nossa live aí E galera do Barrecanto dos Amigos Em Boa Vista também Nossa amiga Cida E nosso amigo José Antônio A Rafa Toda a galera do Barrecanto dos Amigos aí, hein? Um abraço pra você Toda a galera de Boa Vista, hein? Galera legal Vambora sim de forró Chegando mais balança aí E bora sim Nosso amigo aí Luiz e nosso amigo Zé Vicente Segunda, Zé Bota, sai Pega a Luiz aí E cai no forró Bora fazer essa pedida aí, ó 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 Pra galera balançar legal Meu amor, tô chorando As duas da madrugada Na minha secretária eletrônica Essa mensagem deixou gravada Eu amo e meu amor I love you, I love you, meu amor Teu amor ligou chorando Nas ruas da madrugada Na minha secreta eletrônica Essa mensagem deixou gravada I love you, meu amor I love you, I love you, meu amor I love you Meu amor ligou chorando Meu amor ligou chorando Nas ruas da madrugada Na minha secretária eletrônica Essa mensagem deixou gravada I love you, meu amor Alô pra seu amigo galego, hein Galego eletricista Tá em São João das Missões Segura aí, galego I love you, meu amor I love you Vai contou Mas eu já tô bem chegando É agora Ah, achar o porteiro aberto E a galera do couro verde Acenando aí, ó Porro lá tá comendo e solto, hein Todo mundo em casa Galera de Porto Lagrange Nosso amigo Coloquei a galera de Porto Lagrange O rei do piseiro Tá chegando aí, viu, gente O rei do piseiro já tá ali Coçando os dedos aí Daqui a pouco eu vou Fazer um piseiro aqui Quando ele chega É piseiro pra todo lado Demoração Sato, hein Ontem ela me ligou E chorou de esforça Implorando o meu perdão E pedindo pra voltar E me anda tão carente Mergulhada em sorridão Só agora percebeu Que seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia Que você saiu Seu nome você não me ouviu Por aí sem medo Hoje aventurada O tempo passou Você não quis voltar O meu coração Não sou de te esperar A dor de um amor Só outro amor pode curar Já tem alguém em seu lugar Ontem ela me ligou Galera do prédio São Caetano aí Nossa amiga Leu E família Diz que anda tão carente Mergulhada em sorridão Só agora percebeu Que seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro Eu me lembro aquele dia Que você saiu Já me criei seu nome Você não me ouviu Por aí sem medo Hoje aventura O tempo passou Você não quis voltar O meu coração Gostou de te esperar Dor de um amor Só outro amor pode curar Tem alguém em seu lugar Tem alguém em seu lugar Tem alguém em seu lugar Nosso amigo Daniel É isso aí É Meu amigo Daniel Pediu aí Também nosso amigo Ezequiel né Pedindo aí E curtindo a nossa live Valeu Ezequiel Isso aí meu amigo Muito obrigado aí Pela força A todos vocês aí Galera de todo o Brasil Aí curtindo a nossa live É forró até umas horas Menino Nosso amigo Geraldo Mota Nosso amigo Geraldo Mota Fazendo aniversário hoje Que beleza Parabéns É nosso amigo Geraldo Mota Lá de São Paulo Fazendo aniversário hoje Ô que maravilha Tá fazendo a festa lá Viu É isso aí Então vamos lá Galera pediu aí Coração despedaçado Menino Ô trem bom danado Ô trem que vai Vem embora senhor Música 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 Coração despedaçado Música É uma dor que nunca passa Música 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 A saudade no meu peito Música Música É mais forte que o mar Música Música É uma dor que nunca passa Música 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 E o que faço pra esquecer Eu já tatuei seu nome Música Enquanto isso eu vou beber Música Música Vai esquecer do meu passado Música Música Mas eu não posso saber Música 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 Se inscreva no canal Coração despedaçado E a tristeza no olhar É uma dor que nunca passa Não consigo controlar A tristeza no meu peito É mais forte que o mar É uma dor que nunca passa Não consigo suportar Pois não quer fugir de mim Essa dor do abandono É que eu não posso saber Eu já tatuei seu pão Enquanto isso eu vou beber Vai esquecer do meu passado Mas eu não posso saber Que outro dorme do seu lado Mas eu não posso saber Que outro dorme do seu lado Que outro dorme do seu lado É isso aí Vamos agradecer a galera Mandar um alô Mandar um alô pra galera Galera marcando Tendo presença aí Oh trembão hein Curtindo aí a nossa live aí galera E peso Bom demais Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal E ativa o sininho Para receber as notificações O meu canal Depois que perdi você Solidão mora comigo Aqui Só me restou a saudade Dos momentos que vivemos Feliz Como eu vou te esquecer Se não sai do pensamento Como aceitar o fim Sem seu amor Não aguento